Fala os seus abogados, sejam bem-vindos a mais também... ...não, vocês entenderam o intro? Pois eu também não, bom só. Eu hoje, como vocês poderam ver no título é Alunos do oitavo ano versus do décimo, décimo primeiro décimo segundo. Lembrando, eu não sou do décimo segundo, sou do oitavo ano, mas eu penso que é mais ou menos assim que acontece. Por isso, vocês ainda não deixaram um like, deixem, porque é muito importante, este vídeo deu-me um bocadinho de trabalho a fazer, já que eu tive que saltar desta janela, vocês vão ver isso mais para a frente. E tipo de deitar no chão... vocês vão ver, vocês vão ver. Eu só quero que vocês também subscrevam, escrevam comentários no canal se vocês querem que eu faça mais vídeos destes engraçados e é isso. Mas outra coisa. Estamos de breve a chegar aos 200 subscritores. E sim, eu vou fazer um especial de 100 subscritores. Acho que fiz uma música pós 100, mas eu não vou fazer uma música pós 200 porque é uma estupidez. Eu não sei cantar para já porque é que eu fui fazer uma música pós 100. O passado já passou por isso. Então é isso, pessoal. Se chegarmos aos 200 subscritores, ainda no final deste ano, eu vou ficar muito contento. A missão? Lá em cima. Como vocês podem ver, temos aqui um nosso memorial. Fazem um zoom de produção. Eu faço, porque é mais fácil. É assim, olha. Eu vou vos ensinar como se faz uma. Olha, bem, bem. Gostam do nosso memorial? É muito bonito, eu sei. Olha, até está o foco muito bom. Pronto, vocês veem? É assim, o memorial. Está lindo? Eu sei que sim. Então é isso, pessoal. Até logo. Fiquem com o vídeo e fui, maninhos! E aí, pessoal, o que me dera tanto que pudesse, um ano, que eu não puder utilizar isto? Livro. Nada de livros. Só o computador. Eu fardo de escrever em folhas e essas tetas. Canetas. São do século passado. Coisas. Passarmos-nos a tratar. Ai. Ai, pá, quí me negra. Para a de escrevermos computadores. É sempre para escrevermos computadores. Tábua. Até só. Eu estou fardo de eletrónicos, meu. Isto se estendeu na no décimo ano. Isto é uma confusão. Eu quando andava no oitavo, ainda valava lá que queria andar no décimo. Agora que estou no décimo, quero andar no oitavo. Ai, finalmente vou poder jogar no Fortnite. Para vir. Sim, mas já fiz este trabalho, não te preocupes. Ai, finalmente vou ter um típico. Esquece. É, pensei que fosse um bocadinho mais, ó. É, pensei que fosse um bocadinho. É, pensei que fosse um bocadinho mais. Terei como um bocadinho mais. Então, eu vou ter um típico. Terei que ter um bocadinho mais. Terei que ter um bocadinho. Obrigado.